O dia começou com uma vasta neblina em Sorocaba e região. Foi um início de manhã com um clima bem diferente mesmo. Vamos ver. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o nevoeiro foi causado porque a região estava com bastante umidade e poucas nuvens. Pela manhã, a mínima chegou a 13 graus. Você pode ver nas imagens que na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, a visibilidade era pequena. Ainda no início da manhã, o bairro Vanelville também estava coberto por neblina. Assim como a Avenida Independência, no Éden, e a Prefeitura de Sorocaba, no Alto da Boa Vista. Na região da Avenida Armando Panunzo e da rodovia João Leme dos Santos, o nevoeiro estava um pouco menor. No meio da manhã, no mirante do Jardim Botânico, que fica no Jardim Dois Corações, foi possível observar a neblina se dissipando. Muito bem, terça-feira, vamos então ver como é que está o céu neste exato momento em Sorocaba. A mínima na cidade é de 14 graus e a máxima não deve passar dos 26. Confira o tempo em outras cidades. Itur registra a mínima de 14 e máxima de 26 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 25. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 16 e 26 graus. Piedade tem mínima de 12 e máxima de 24 graus. Piedade tem a mesma que está no Jardim Dois Corações.